It's hard to say all the things I won't do, but I'm trying to find a way to get... Oi gente, tudo bem meus amores? Tô de volta e no vídeo de hoje, peraí que a câmera tá escura No vídeo de hoje eu trouxe pra vocês o meu pós-progressiva da On Step de Rupelita Sim, eu utilizei essa progressiva no meu cabelo Essa daqui é a On Step, que tem toda uma tecnologia chamada ATH Que a linha trata e hidrata, então ela vai alisar o teu cabelo Mas também vai te dar um tratamento junto ao alisamento Essa progressiva, gente, ela tem colágeno O ácido que alisa o seu cabelo que tem nela é um ácido lático Ela é uma progressiva orgânica, sem formal, compatível até com o inê Ela tem o óleo de abacate, que é bem nutritivo Tem também o colágeno, que é reconstrutor, né? Então ela vai realinhar o seu cabelo Diminuir o frizz e o volume também, aumentar o brilho Diz que vai fazer uma retexturização da fibra capilar Através do alinhamento dos fios Ela é passo único, essa lindinha aqui Tá de promoção no site da Rubelita Sai por menos de R$80,00 Então vale a pena conferir, comprar pra testar e se apaixonar Porque testando você não vai querer ficar sem Essa daqui, gente, ela é muito boa Eu utilizei no meu cabelo, no cabelo da minha mãe, da minha irmã, o Wilma Laeri Todo mundo gostou, todo mundo comprou lá de casa Todo mundo virou fã de Rubelita Porque realmente ela é muito boa Ela não tem fumaça tóxica, ela não arde o couro cabeludo Ela não escama o couro cabeludo nem as mãos Sabe quando você faz progressivo e depois você percebe que o couro cabeludo tá escamando? Ela não faz isso Antes de continuar falando dos benefícios dela Eu não sei se eu falei, mas Rubelita tá de promoção E você pode utilizar o nosso cupom ANDREIAMONTEIRO10 Pra ganhar 10% de desconto em todo o site, tá? Então vai lá conferir Como eu tava falando, ela não arde o couro cabeludo Não tem fumaça tóxica, não arde o nariz Não arde nem coça a garganta O que mais? Ela não desbota o cabelo Ela dá um liso natural e bonito No dia que eu fiz a aplicação dela no meu cabelo No vídeo da resenha, eu já mostrei pra vocês a primeira lavagem Que ela deixou o cabelo totalmente liso e alinhado Parecia um cabelo liso natural Então assim, surreal o resultado dela Não, não caiu, não quebrou o cabelo Não deu ponta dupla Me surpreendeu demais Ganhou meu coração Inclusive entrou aí no top melhores progressivas do ano Surreal o resultado dela E o que eu mais achei interessante Foi que minha mãe e minhas irmãs também amaram essa progressiva E os kits de tratamento de Rubelita Então gente, recomendo Se você é usuário de ENE, você pode usar Se você é usuário de guaridina Usuário de alizantes Você pode utilizar essa progressiva Ela não vai cair, o teu cabelo não vai quebrar Não dá ardência Gente, é maravilhosa, tá? Então eu gostei muito, muito mesmo Então é isso meninas Ela é passo único A um ponto super positivo dessa progressiva Que eu amei muito É que ela é uma progressiva em máscara Deviam até ter escrito isso aqui Porque isso é muito bom Inclusive eu prefiro progressivas assim Que são mais consistentes Porque você desperdiça menos produto E é bem melhor Pra trabalhar com ela Branquinha E ela é assim como tá aparecendo aí Ela é um cremezinho grosso Grosso mesmo, ó É um creme bem grosso E eu amei essa consistência desse progressivo Assim, só tenho que falar que É uma das melhores que eu testei em 2020 Fiquei apaixonada Então aproveitem O site tá em promoção Eu fico por aqui Espero que vocês tenham gostado Espero ter ajudado Quem tava esperando esse vídeo Porque eu sei que muitas de vocês Gostam de ver a resenha Gostam de ver o cabelo lavado A primeira vez E um vídeo pra complementar Pra tirar dúvidas Se você vai comprar ou não Progressiva É o pós, né O pós química Que muitas progressivas nesse pós Dá um resultado totalmente contrário no cabelo Avaliem o vídeo Deixando o seu like Não custa nada E ajuda muito o canal O YouTube vai te recomendar os meus vídeos Quando você deixa o like Ele entende que você gosta do meu conteúdo Então eu fico por aqui Amores Um beijo bem grande no coração de vocês Tchau, tchau E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau